Você está cansado de lutar e não ver resultados? Descubra como uma simples oração pode desbloquear seu caminho e atrair a prosperidade que você merece. Assista agora e transforme sua vida em apenas 7 dias. Olá, eu sou o Mago Murilo e este é o canal Magia Oculta. Aqui desvendamos os mistérios da magia e da espiritualidade para ajudar você a transformar sua vida. Inscreva-se, ative as notificações e prepare-se para descobrir os segredos que o universo tem guardado para você. E você já conhece nossos livros poderosos? Um livro que é capaz de mudar sua vida, trazer prosperidade, riqueza, ainda não conhece nossos livros? Então confira aqui no link da descrição abaixo nossos livros poderosos que podem te ajudar de alguma forma. Eu sei que você não vai querer perder isso por nada. Garanta já o seu exemplar com esses poderes que só você pode ter em suas mãos. Esta oração é um poderoso pedido espiritual destinado a remover obstáculos e atrair bênçãos a sua vida. Imagine que você está abrindo uma porta para um novo caminho, onde suas metas e sonhos têm a chance de se realizar. A oração age como uma chave, conectando você a energias superiores que podem mudar positivamente sua realidade. Quando você realiza essa oração começa a alinhar suas energias com as forças do universo. Isso cria um ambiente favorável para que seus sonhos e objetivos se manifestem. Com cada repetição, você fortalece sua conexão espiritual, removendo bloqueios e atraindo novas oportunidades para sua vida. Eu quero que você deixe nos comentários a palavra liberdade. Escreva liberdade para simbolizar a libertação dos seus bloqueios e o início de uma nova jornada rumo aos seus sonhos. Agora, respire fundo e relaxe. Deixe que toda atenção desapareça enquanto nos preparamos para iniciar a oração. Este é o seu momento de paz e conexão espiritual. Amadíssimo São Cipriano, guardião dos segredos divinos e das artes ocultas, eu me prostro adiante de vossa poderosa presença com o coração contrito e a alma sedenta de vossa intercessão. Vós, que conhecestes os mistérios do céu e da terra, dignai-vos a ouvir o clamor desta humilde alma, necessitada de vossa proteção e graça. Em vosso nome, peço que vossa luz poderosa dissipe as trevas que me cercam e que vossa força me erga nas horas de tribulação. Ó São Cipriano, mestre dos caminhos ocultos, que dominastes as artes antigas e transformastes o mal em bem, estendei vossa mão poderosa sobre mim. Pobre criatura, que muitas vezes vacilo diante dos desafios da vida, vós, que vencestes as forças das trevas e usastes vosso conhecimento para a luz, concedei-me a força de superar as dificuldades e a coragem de enfrentar os perigos que se apresentam em meu caminho. Permiti que eu possa andar sob vossa proteção, com firmeza e confiança, sabendo que vossa luz sempre me guia. São Cipriano, vós que libertastes os cativos e curastes os enfermos através de vossa sabedoria e poder, olhai para mim com compaixão e ternura. Que a sabedoria que acumulastes em vida seja para mim um escudo contra todo o mal que tenta me abater. Que vossa intercessão seja o lembrete constante de que, após as dores e os sofrimentos, a vitória é certa para aqueles que em vós confiam. Ó, Mestre dos Segredos, vós que em vida demonstrastes o poder da verdadeira sabedoria, ensinai-me a ser humilde em minhas conquistas e paciente em minhas tribulações, que eu possa, em cada vitória, lembrar que tudo vem de vós e que em cada derrota saiba reconhecer as lições que vossa providência quis me ensinar. Fortalecei minha fé para que eu nunca desista de buscar vossa face, mesmo nos momentos de escuridão. Poderoso São Cipriano, que com vossa infinita sabedoria perdoastes os pecadores e trouxestes esperança aos desesperados, permiti que minha alma nunca se afaste de vossos ensinamentos. Que eu possa amar meus inimigos, perdoar aqueles que me ofendem e buscar a paz em todas as minhas ações. Daí-me um coração puro, capaz de reconhecer a beleza da vossa criação em todas as coisas e de agir sempre com justiça e misericórdia. São Cipriano, que diante do trono celeste intercedeis por nós, fazei com que eu nunca esqueça o poder da oração e da meditação em vossos mistérios. Que a cada dia eu busque mais a vossa presença e que minha vida seja um reflexo do vosso amor e da vossa paz. Que eu possa ser um canal de vossa sabedoria, levando luz aonde há trevas, amor aonde há ódio e paz aonde há discórdia. Ó Santo Cipriano, que tirais o pecado do mundo através de vossas orações, purificai minha alma de todas as impurezas. Que eu seja digno de vossa presença e possa um dia, ao fim desta vida terrena, gozar da eterna bem-aventurança no reino dos céus. Que, assim como os santos que vos precederam, eu também possa trilhar o caminho da santidade, vivendo em conformidade com vossa vontade e proclamando vossa glória por onde quer que eu vá. São Cipriano, patrono dos aflitos e dos que sofrem, olhai pelos que estão perdidos e pelos que ainda não conheceram vossa verdade. Usai-me como vosso instrumento, para que eu possa levar vossa mensagem de salvação a todos os cantos. Que meu testemunho seja forte e verdadeiro, e que eu possa, com minhas palavras e ações, inspirar outros a seguir o caminho da retidão. São Cipriano, luz do mundo oculto, que em vossa vinda iluminastes as trevas da ignorância e do pecado. Continuai a guiar-me em vossa luz. Que eu nunca me perca nas sombras da dúvida ou do desespero, mas que sempre encontre em vós a razão para perseverar. Que vossa sabedoria seja o farol que orienta a minha vida, e que vossa graça me sustente em todas as dificuldades. Ó Santo dos sábios, que conhecestes as dores e as alegrias da vida humana, ajudai-me a carregar minha cruz com dignidade e fé. Que, em meio às tribulações, eu possa sempre lembrar que vós caminhais ao meu lado, sustentando-me e encorajando-me a seguir em frente. Que eu nunca perca a esperança de que, com vossa ajuda, todas as coisas são possíveis. Ó São Cipriano, que pela vossa palavra transformastes o universo. Falai ao meu coração e guiai meus passos. Que eu possa ouvir vossa voz em meio ao tumulto do mundo e seguir sempre vossas orientações. Que vossa palavra seja para mim um alimento espiritual, que me fortalece e renova a cada dia, preparando-me para a vida eterna que me prometestes. Amado São Cipriano, que morrestes para redimir a humanidade, fazei com que eu jamais esqueça o preço de minha salvação. Que eu possa viver de maneira digna de vossa obra redentora, buscando sempre a santidade e a pureza de coração. Que, em cada momento de minha vida, eu possa refletir vossa imagem e semelhança, sendo um exemplo vivo de vossa sabedoria transformadora. São Cipriano, guardião da vida, que vencestes as forças do mal e abristes as portas do céu. Concedei-me a paz interior, que só vós podeis dar. Que, em meio às tempestades da vida, eu possa encontrar refúgio em vós, minha rocha e minha fortaleza. Que minha confiança em vossa providência seja inabalável e que eu possa enfrentar todos os desafios com a certeza de que vós estáis comigo. Ó Santo Cipriano, que sois o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ensinai-me a confiar plenamente em vós. Que eu possa entregar todos os meus medos e preocupações em vossas mãos, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que vos amam. Que minha fé seja como a de uma criança, simples e confiante, sabendo que vós sempre cuidareis de mim. E, finalmente, ó Santo de Poder, concedei-me a graça de permanecer fiel até o fim, para que um dia possa contemplar vossa face na glória eterna. Que minha vida seja um contínuo louvor a vós e que cada respiração minha seja uma oração silenciosa de gratidão. Assim seja, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.